Vem me refrigere em tuas águas Vem cuidar de mim Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito Todos os meus dias em tua casa eu me alegrarei Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei Recebe toda adoração Todo louvor ao rei dos reis Recebe sacrifício firme em teu altar Entrega-te Esconde-me em teu tabernáculo Defende-me do inimigo Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor Rece sobre mim um óleo O azedir da santa unção Restaura-me de corpo, alma e o meu coração Vem me refrigere em tuas águas Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito Todos os meus dias em tua casa eu me alegrarei Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei Recebe toda adoração Todo louvor ao rei dos reis Recebe sacrifício firme em teu altar Entrega-te Esconde-me em teu tabernáculo Defende-me do inimigo Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor Rece sobre mim um óleo O azedir da santa unção Restaura-me de corpo, alma e o meu coração Esconde-me em teu tabernáculo Defende-me do inimigo Esconde-me do inimigo Esconde-me com as asas perfumadas de amor Esconde-me do inimigo Rece sobre mim um óleo O azedir da santa unção Restaura-me de corpo, alma e o meu coração Restaura-me de corpo, alma e o meu coração